Amanhã no Angel Mix. Tem as mini aventuras da turma da Mônica e do Chico Bento. Os desenhos super animados que fazem a festa da galera. E ainda os teletubbies, garrafinha e angélica. Agitando altas brincadeiras num parque aquático. Amanhã a partir das oito e meia da manhã. Angel Mix.